mais ou menos nessa parte, aqui eu acho que está bom como eu tenho que pensar na ligação desses objetos para dar aquele efeito de continuidade eu sempre tenho que levar em consideração a ligação desse ponto final aqui eu vou criar mais uma cópia, vamos criar uma cópia no eixo x agora e vamos mover essa cópia para o lado agora sim, atachamos esses dois modelos juntamos ao nosso elemento então vamos atachar aqui todas as partes e agora eu vou criar aqui um bride ou uma ponte simplesmente fiz aqui um bride, vamos ver se esse bride aqui não está legal vamos fazer um ctrl z, executo o bride novamente porém eu vou trabalhar aqui a torção desse bride para que as linhas fiquem quase que retas aqui está bom, faço o mesmo procedimento do outro lado executamos aqui o bride ou a ponte vamos torcer aqui para que fique certinho agora sim já está melhor perfeito e eu vou utilizar uma ferramenta aqui do nosso painel Graphite Modeling que vai corrigir essa curva então vamos ir aqui em Edit, Shift Loop vou pressionar o botão Shift e vou clicar aqui nessa linha então veja que ele vai criar essa linha aqui mais uma vez vou criar uma nova linha aqui abaixo vou excluir essa linha aqui com o ctrl shift e pressiono o botão Shift para criar uma nova linha então vejam aí que excluindo e criando novas linhas nós vamos consertando aqui a inclinação do nosso objeto vou fazer aqui de uma forma mais rápida para não perdermos muito tempo então vamos fazer aqui mais um Shift vamos excluir essa linha vou consertando aqui a curva do objeto eu acredito que aqui já esteja bom vamos só tirar essa última curva aqui já ficou melhor fazemos o mesmo procedimento lá na parte de baixo do nosso modelo então vou travar aqui através do Itesh soldamos através do Brides ou a ponte né como nós sabemos fiz aqui a ponte vou deixar na posição correta o giro dela ok faço aqui mais uma vez a ponte ou Brides vamos girar aqui a posição das nossas linhas e agora mais uma vez a ferramenta Shift Loop posso excluir essa linha aqui faço aqui a exclusão dessas duas linhas talvez aqui vai ajudar um pouquinho mais ok mesmo procedimento aqui do outro lado aqui já ficou até bem interessante vou só excluir essa primeira linha vou corrigi-la ok e para fechar esse modelo aqui vamos atachar todas as peças então agora vamos aqui em Test List selecionamos todas as peças e atachamos depois de atachar eu tenho que soldar os pontos de Vertex porque aqui no meio nós vamos ter algumas partes que não foram soldadas então aqui fica bem claro isso vejam que as partes não estão perfeitamente soldadas para a gente poder soldar com mais facilidade eu vou selecionar todas essas partes todas essas bordas vou pressionar o botão Ctrl Click Vertex para selecionar todos os Vertex transformar a seleção e agora vamos aplicar um Veld esse Veld aqui eu vou clicar no botãozinho plus ou mais para ver se vai soldar perfeitamente aqui no caso soldou então está tudo ok está tudo certinho vou testar mais uma vez se tem mais bordas aqui no nosso modelo aqui aparentemente ficou uma bordinha perdida ali então vamos fazer a solda dela também aproximamos para isso Ctrl Vertex e fazemos aqui a solda através do Velds vamos testar mais uma vez agora sim soldou todo o modelo a partir de agora é só copiar esse mesmo objeto então vou copiar aqui uma primeira vez vamos deixar nessa posição aqui primeiro vou colocar aqui a opção como instância e vou mudar aqui a posição desse final do modelo para que ele fique mais interessante aqui então para isso vamos selecionar todo esse objeto vamos começar aqui selecionando essa ponta vou aplicar um Ground Selection e vamos rotacionar essa parte aqui vamos rotacionar um pouquinho para dar esse efeito de encaixe então eu rotacionei aqui veja que ele já encaixou faço o mesmo procedimento aqui do outro lado então vamos tirar a seleção vou rotacionar aqui num ângulo melhor para que ele dê o encaixe perfeito aqui eu tenho que rotacionar para o outro lado veja que a rotação acontece aqui perfeitamente dos dois lados mais uma vez aqui vou tentar encaixar para que a peça fique bem interessante aqui para o nosso caso então aqui já está ok veja que as duas partes do arame encaixaram vou fazer aqui para ficar mais perfeitinho o nosso modelo vou fazer o mesmo procedimento aqui acima vamos fazer um Ground para isso avançamos mais um pouquinho aqui rotacionamos o elemento vamos rotacionar um pouquinho mais aqui colocar um pouquinho para o lado faço o mesmo procedimento com a outra parte como eu estou trabalhando com imagens ou objetos instanciados os dois vão sofrer a mesma alteração bom continuando aqui mais uma vez faço aqui a torção torcemos um pouquinho para baixo encaixamos aqui simulando o metal e agora posso sair do Edit Poly excluir o primeiro modelo e vamos fazer as cópias agora simples então vamos fazer aqui uma primeira cópia pressionando o botão Shift eu acho que aqui está bacana nessa cópia marcamos aqui a opção de cópia vou deixar com um total de mais ou menos 30 a 40 cópias eu acho que 32 cópias está bom então vamos colocar aqui 31 somando a nossa primeira vai dar 32 31 cópias foram adicionadas vamos atachar todas essas cópias agora com o Itet List para isso é só clicar no atalho Ctrl A para selecionar toda a lista e atachar então aqui atachamos a tela perfeitamente e agora eu vou já começar a fazer aquele efeito de dobra da tela para dobrar essa tela perfeitamente eu preciso adicionar mais segmentos a essas linhas então eu preciso adicionar aqui mais divisões no meio dessas linhas para isso eu vou selecionar uma dessas linhas vamos vir aqui no painel Modify Selection Similar para selecionar todas as linhas similares e agora eu vou aplicar um Connect com alguns segmentos vamos colocar aqui um total de 3 segmentos para não aumentar muito a malha do nosso objeto aqui está perfeito e um último detalhe que eu vou fazer eu vou posicionar esse ponto pivô nosso que está bem aqui no início eu vou posicionar mais ou menos nesse local porque eu quero fazer com que essa tela dobre mas essa dobra vai ficar com essa ponta sobrando então vamos lá primeiro vamos vir aqui no painel Hierarquia Effect Pivot Only movimentamos o pivô um pouquinho para dentro eu já percebo que aqui a posição do pivô está errada então eu tenho que resetar essa forma vamos aplicar aqui o nosso Reset X Form vamos voltar lá na Hierarquia agora para ver se a forma foi resetada então veja que agora a direção está certinho perfeito convertemos tudo isso aqui com o Editable Poly ou simplesmente aqui vou converter como o Editable Poly único e para finalizar vamos aplicar o modificador Band então vamos ir aqui nos nossos modificadores vamos pegar lá na letra B o modificador Band aumentamos o ângulo desse Band escolhemos a direção através do Band Axis aqui no nosso caso o eixo X vai atender fazemos a torção do nosso objeto vou fazer aqui uma torção bem alta e agora eu percebo um detalhe aqui observem que primeiro nós temos as telas sobrepondo então vamos fazer aqui uma distribuição um pouquinho melhor para que elas fiquem bem distribuídas e eu também tenho a sobreposição da linha da tela então aqui eu percebo que a tela está passando dentro dela mesma para a gente poder corrigir isso aqui eu vou desmarcar a opção do Band vou criar aqui um Plane para que vocês possam entender exatamente o que eu vou fazer aqui agora vou criar um Plane simples seleciono novamente a tela e vou aplicar o modificador FFD 2x2 acima do nosso Edit Table Poly então vamos vir aqui em FFD 2x2 selecionamos os Control Points do final esses pontinhos aqui de controle que estão no final e vamos subir em relação ao eixo Z quando eu faço isso aqui e aplicando o Band observem que a tela ela vai entrar aqui no caso ela vai enrolar para dentro ou para fora e aí vai de acordo com o que vocês querem no nosso caso eu quero que ela enrole um pouquinho para dentro para dar esse efeito de espessura na tela vamos deixar aqui um pouquinho só mais para dentro acredito que aqui esteja bom e agora eu quero fazer aquela ponta que eu falei com vocês para poder fazer a ponta eu vou ativar uma opção chamada Limit Effects Limit Effects ele vai dizer que a partir do ponto pivô esse lado aqui eu quero que receba o Band ou a alteração e esse outro lado aqui não receba e vice-versa tá bom então aqui no Limit Effects mais uma vez com o Band habilitado vamos habilitar a opção Limit Effects e vamos alterar esses valores então vou alterar aqui o valor do Upper Limit Upper Limit eu já percebo que ele está trabalhando o lado que eu não quero que é esse lado aqui da nossa esquerda então vamos zerar o valor e agora em Lower Limit vamos aumentar o valor ou reduzir no caso com valor negativo gerando a torção na tela aqui eu percebo que o valor negativo vai ser bem alto vamos colocar aqui menos 10.000 para começar e veja que já gerou a torção aqui para a gente agora eu vou fazer o ângulo aqui vamos aumentar o ângulo mais uma vez vamos vir aqui no Lower Limit e vamos trabalhar esse valor e veja que agora a tela vai assumir essa posição que nós queríamos exatamente a posição que eu havia falado com vocês lá no desenho dessa forma aqui nós podemos só finalizar com alguns ajustes eu posso aqui aumentar ou reduzir o tamanho do rolo posso aumentar ou reduzir o ângulo ou a quantidade de torções e assim por diante e assim finalizamos mais essa parte da modelagem para vocês que vão utilizar essa tela para renderização eu aconselho vocês a aplicarem o Turbo Smooth já que nós temos uma tela aqui Low Poly você pode vir aqui no painel Modify Modify List e aplicar um Turbo Smooth e assim a tela vai receber mais detalhes aqui eu vou colocar inclusive duas interações e veja que a tela já fica bem mais detalhada já para você que pretende utilizar essa tela apenas para uma renderização de um objeto coadjuvante uma tela que vai ficar lá no fundo e não vai aparecer muito bem você pode utilizar essa tela sem o Turbo Smooth e assim você vai renderizar de forma mais rápido já que a quantidade de polígonos é menor então aqui só para a gente poder comparar vamos ver aqui que nós temos atualmente um total de 95 mil polígonos e quando eu ativar o Turbo Smooth nós vamos aumentar esse valor para 3 milhões então vejam aí que já aumenta muito a quantidade de polígonos então muito cuidado na hora de utilizar a opção Turbo Smooth tá certo? para fechar essa aula eu vou mostrar para vocês aqui como restaurar o tamanho original desse objeto já que se você for exportar para qualquer programa você precisa deixar essa tela com o tamanho real dela por exemplo 2 metros de altura 1 metro e meio 3 metros o tamanho que você quiser tá bom? eu vou fazer essa tela aqui com 1 metro e meio de altura eu vou criar aqui para isso um box de referência vamos criar aqui um box de 1 metro e meio de comprimento 1 metro e meio de comprimento nesse box eu sei que nós vamos utilizar 150 centímetros aqui já está bom vou reduzir aqui a largura e vou pegar esse objeto aqui como referência então vamos rotacionar 90 graus pegamos a nossa tela posicionamos lá próxima ao box então já vou alinhar aqui para a gente ter mais facilidade reduzimos o escalonamento dessa tela pode reduzir selecionando a tela mesmo não tem problema e depois de reduzir você tem que aplicar o Reset XForm tá? então vamos ir aqui no nosso painel mais uma vez Reset XForm e convertemos o nosso modelo como Edit Table Poly só isso a sua tela já está pronta para ser exportada para qualquer programa que você quiser terminamos por aqui eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula se gostou já deixe o seu like e também aproveite para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos e bons estudos e bons estudos